Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Brenna da creche Minervina Coelho de Freitas e trabalho com as turmas do infantil SIM. Hoje estou aqui mais uma vez para a gente realizar a nossa atividade do dia. O nosso conteúdo de hoje fala sobre trava-língua e parlenda. Vamos lá? Peguem o livro de vocês da coleção Descobrir e Aprender nas páginas 214 e 215. Vamos lá acompanhar? Um prato de trigo para um tigre triste. Dois pratos de trigo para dois tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Essa é a nossa trava-língua de hoje. Será que vocês conseguem falar? Vamos citar mais uma vez junto com a tia Brenna. Um prato de trigo para um tigre triste. Dois pratos de trigo para dois tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Conseguiram? Só que a gente tem um desafio. Nós temos que falar esse trava-língua mais rápido. E aí? Será que a gente consegue? A nossa língua pode dar um nó, tá certo? Vamos lá? Um prato de trigo para um tigre triste. Dois pratos de trigo para dois tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Não sai, crianças! A língua da gente dá aquele nó quando a gente vai falar e você confunde todas as palavras. Mas vocês podem continuar tentando em casa, tá certo? E dentro desse trava-línguas, vocês poderão também circular o nome do animal que aí aparece. Qual o nome do animal que aparece no nosso trava-línguas? Ah! É o tigre! Vamos lá procurar o nomezinho do tigre? Tigre! Vamos procurar. Você circula e você pode estar pintando essa palavra, tá certo? Ainda na página 214, vocês irão desenhar a quantidade de tigres para a quantidade de pratos de trigo. Prestem atenção! Nós temos aí abaixo, primeiro tem um prato de trigo. No quadrinho ao lado, você irá desenhar a quantidade de tigres para aquele prato, para aquele pratinho. Olha aí a minha língua travando, para aquele pratinho. Se eu tenho um pratinho de trigo, eu vou desenhar quantos tigres? Um tigre, tia Brenna. Isso! Se aí mais embaixo eu tenho dois pratos de trigo, quantos tigres eu posso desenhar no quadrão ao lado? Dois, dois tigres, dois tigres. Um para cada prato, não é assim? E mais embaixo eu tenho três pratinhos, então eu vou desenhar quantos tigres? Três tigres, tá certo? E na questão abaixo, nós temos um quadrinho cor de rosa. E nesse quadrinho diz assim, se eu tenho cinco tigres, eu tenho cinco tigres. Eu vou desenhar quantos pratos de trigo para eles? Se eu tenho cinco, eu vou desenhar quantos pratos de trigo para eles? E se eu vou desenhar cinco, porque é um prato para cada tigre. Então vocês irão desenhar aí embaixo, nesse quadrinho rosa, cinco pratos de trigo, tá certo? Na página 215, a gente tem aí uma parlenda. E esta parlenda, ela se chama a galinha do vizinho. E ela diz assim, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove e bota dez. A galinha do vizinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove e bota dez. Crianças, qual é o título da parlenda? Vocês lembram? Isso mesmo, o título da parlenda é a galinha do vizinho. E qual é o animal que aparece nessa parlenda? Vocês sabem que animal é esse? Tia Brenna não é a galinha? Ah, é a galinha, isso mesmo. E vocês sabem qual é a cor do ovo que a galinha coloca? Vocês sabem? Será que é rosa? Será que é roxo? Não, tia Brenna. O ovo da galinha é amarelo. É amarelo, muito bem. Agora, crianças, na questão abaixo, vocês irão completar a sequência numérica. Como assim, tia Brenna? Aí, ao lado, tem a galinha e ela precisa achar o ninho de ovos dela. Então, vocês irão preenchendo o caminho. No caminho tem muitos ovinhos, não é? Dentro de cada ovinho, você irá colocar o número seguinte. Nós temos aí o número 1. Depois do número 1, quem é? O número 2. E depois do 2? O número 3. Então, vocês irão escrevendo, registrando os números dentro de cada ovinho deste até a galinha conseguir achar o seu ninho. Tá certo? Bom, crianças, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês novamente. Foi um prazer. Não esqueçam de, no fim do dia, estar registrando a atividade de hoje e encaminhando para o grupo da professora de vocês. Tá certo? Muito obrigada pela atenção, um abraço, um beijo e até lá. Tchau!